Olá, pessoal do signo de touro! Tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma leitura de energia geral para os próximos dias. Lembrando que é uma leitura geral. Não vai ser para todo mundo que assistir, mas tenha em mente que o tarô numa leitura coletiva pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo aí no seu momento atual, sendo um conselho ou algo que ainda pode acontecer no futuro, sendo um alerta, touro. Adaptem aí a realidade de vocês, o tempo passa diferente para cada um de nós nesta bolota azul flutuente, chamada Terra. Tourinhos! Tourinhos do meu coração, tenho dois pedidos para vocês. Se o áudio estiver ruim, Mercúrio entrou em movimento retrógrado no sábado, Então, os eletrônicos estão fazendo um pouco de greve e não é muito do meu entendimento, os eletrônicos. Então, deu um problema, assim, no meu microfone. Então, não sei se os áudios estão saindo muito bons, assim. Paciência com isso. E paciência também com um certo delay da minha pessoa. Por conta de uma gripe muito esquisita que está atacando vários, né? É só um pouco de paciência, touro. Importante as mensagens chegarem até vocês. Bora lá. Essa semana eu estou abrindo a leitura com o Tarô dos Anjos, da Mônica Bonfilho. Depois a gente aprofunda com o deck de tarô e vê os conselhos do universo ao fim do vídeo. Tentando falar mais alto para caso estiver baixo o áudio, né? Sei lá, touro. Eu não entendo nada dessas coisas. Bora lá. O que temos para touro? A morte meio invertida. Tô vendo já, hein, touro? Chão de orelha. Uma bronca do tarô, vamos levar. Lembrando que eu também sou de touro. O que mais? O Papa, energia de vocês, está aparecendo bastante a força nessa leitura, tá? O Papa, que fala sobre contratos, estabilidade, casamento, mais uma só. Cavaleiro de Paus. E no fundo do deck, a papisa. Uau! O louco, o julgamento, o mundo. Touro. Inevitavelmente, quase todas as leituras dessa semana e da semana passada tiveram um tema do retorno dos que não foram. Propostas de reconciliação, algumas situações aí que podem vir, voltar do passado. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, touro, que tá estranho, né? Pronto. Então, assim, aqui não é 100% isso, mas temos aqui sim uma energia de alguém que não quer finalizar algo. Né? Essa morte invertida me fala isso. Provavelmente, um relacionamento estável e pode até agir no impulso sobre voltar com uma comunicação. Agora, eu não sei muito, touro. Porque quando as coisas voltam no Mercúrio Retrógrado, é complicado, ao passo que Mercúrio Retrógrado traz os velhos padrões, né? Traz as coisas que já foram feitas, que a gente já viveu, mas traz de novo, pra que tenha uma solução, uma finalização. Esse é o conceito do Mercúrio Retrógrado. Então, não sei se for essa questão de reconciliação. Não sei se a pessoa... Ó, aqui. Pagem de copas e dez gestões. Não sei se a pessoa vai agir assim no susto, sabe? Muita energia da leitura de Ares aqui. Se tiver algo forte no mapa em Ares, talvez tenha uma mensagem lá pra você. Ou se quiser assistir a leitura de Ares, Cavaleiro de Copas. E o quatro de copas. Interessante demais. Parece que alguém aqui talvez não fique muito feliz, não, com a reaproximação de alguém. Ou aqui, falando em outros cenários, sem ser o cenário de uma reaproximação, de uma reconciliação. Aqui pode ter também o cenário de alguém que não gosta de um movimento, não quer fazer um movimento. Gostaria que as coisas estivessem como estão. Não quer que mude, talvez assim, aquela coisa de zona de conforto, sabe? Uma coisa bem taurina. Não fiquem bravos, eu sou exatamente assim. Dois de paus, Cavaleiro de Copas, A Sacerdotisa, Nove de Paus, Sete de Espadas. Realmente, não tem como não falar de reconciliação. Dois de paus é uma carta que fala de planos, planejamento. Cavaleiro de Copas é a energia de movimento em direção ao amor. É meio o príncipe encantado, Cavaleiro de Copas. A Sacerdotisa fala de algo que está oculto ainda de vocês. E o Nove de Paus fala sobre tentar novamente. Viu, touro? Não sou eu que estou dizendo. Mas atrás daquele Nove de Paus tinha um sete de espadas. Então, touro, eu não sei se aqui teve uma traição, uma coisa um pouco mais densa e difícil de se solucionar, que gere essa dificuldade de acertar os pontos. Com esse Cavaleiro de Paus, essa morte invertida, que tempo estourou, me fala também de alguém que pode ser a outra parte. Meio que... Sabe aquilo? Exatamente isso. Dois de Ouros. Sabe aquilo da pessoa fazer uma caca? Vamos dizer assim. Faz uma caca. Fez a caca, está feita, é isso. Touro sabe. E aí a pessoa fica fazendo malabarismo, falando, não, está tudo bem, vai ficar tudo bem a partir de agora. Sabe aquelas pessoas super otimistas? Não, não, não. Eu escondi isso de você, mas... Enfim, eu não achei que estava fazendo algo errado. Olha só. Aqui a gente tem a torre, um pagem de espadas, um cinco de paus e um mago. Então, assim, é muito provável que alguém aqui está segurando uma situação. Fazendo malabarismo com uma situação também tem muito forte energia da leitura de leão, tá, Touro? Fazendo malabarismo com uma situação, mas isso dura pouco, né? As coisas explodem. O que mais o dois de ouro se tem para dizer? Pagem de ouros e sete de espadas. Mago, julgamento, oito de espadas. Olha, Touro, se eu fosse pensar aqui numa proposta de reconciliação, até porque temos o julgamento, que é a carta do renascimento, da volta dos que não foram. Aqui pode ser, sim, com esse sete de espadas que ocorreu, uma traição, mas também pode ser a energia dessa papisa no fundo do deck também, de algo que está oculto de vocês. Mas o que mais me pega aqui com esse págino de ouros, que me fala muito dessa energia de se nutrir, de olhar para as próprias necessidades, é muito possível que vocês lidaram aqui com uma pessoa que teve um pouco essa energia de mentira, talvez. O que mais? Essa energia de mentira, de esconder as coisas. Sete de espadas, de novo. E aqui vocês podem priorizar se nutrirem, pensarem mais em si. Agora, Touro, aqui caiu a roda da fortuna e o dois de espadas. Sabe o que eu acho aqui? Até com essa papisa também no fundo do deck. Vocês sabem que tem algo errado. Sabe quando vem uma situação, acontece alguma coisa, e você tem uma pulga, como se tivesse algo muito errado nessa situação? E isso deixa vocês em dúvida. Talvez emocionalmente vocês queiram reaproximar ou ter essa conexão específica, mas vocês ficam em dúvida. Traz, a gente tem duas cartas, número dois da mesa. Traz mais uma confusão do que uma solução, sabe? E aqui, Touro, o que eu escuto é para que vocês fiquem e valorizem quem valoriza vocês. Até com esse pagem de ouros aqui e essa roda da fortuna. O que mais, tarô? Cinco de espadas e cavaleiro de paus. Cinco de copas no fundo do deck. Nove de ouro, sete de copas, o sol. Cinco de espadas é a carta da dor de cabeça, da picuinha, da intriga. E o cinco de copas é a carta do arrependimento. Esses cinco de espadas embaixo do cavaleiro de paus, Me fala um pouco, de novo, que essa situação traz mais problema que solução para vocês. E outra coisa também, sabe? Pode ser que venha aqui e venha muito rápido e as coisas muito rápidas por alguma nostalgia de uma das partes. Uma nostalgia de, ah, nossa, mas com Touro era tão bom, eu nunca mais vi isso, a gente já está separado há tantos meses e eu não achei alguém com o Touro. E aí bate aquele arrependimento, sabe? Mas, de novo, é uma situação que a gente vive atualmente energeticamente no coletivo que traz as pessoas de volta, traz as situações de volta para que ela tenha uma finalização ou uma mudança. Cinco de espadas, tarô, o que mais ele tem para dizer? Quatro de ouros. Touro, aqui é um apego. É um apego. A gente tem um trem de copas aqui. Escutei um negócio complicado, Touro. Se for para você essa mensagem, é um convite para repensar bastante, né? Vocês são... O signo de Touro, em geral, é muito amável. Muito mesmo. Eles merecem. Nós. Taurinos. Merecemos amor, com certeza. Aqui eu peguei uma energia de uma situação em que vocês podem ter iniciado um relacionamento ou tem a proposta de iniciar alguma coisa com uma pessoa que já é comprometida. E aí vira um triângulo, sabe aquela história? Ah, não, eu vou terminar com ela, fica tranquilo. E nunca acontece. Cuidado com isso, Touro. Muito cuidado. Conselhos do universo, tarô. A torre é a separação das coisas que não fazem vocês felizes. Essa energia de apego, de malabarismo, de dúvida, de picuinha, de energia que não é muito bem trabalhada, é só solta, assim. Uma energia instável. Essa energia não é positiva para ninguém. Muito menos para vocês, taurinos, taurinas. Então, a torre traz essa mensagem. Quatro de copas, rei de ouros, os enamorados e a estrela, me fala exatamente isso. As coisas que não fazem vocês sentirem uma plenitude emocional precisam ser deixadas de lado. As coisas que vocês sabem que não traz estabilidade precisam ser deixadas de lado. E aqui é uma escolha. É uma escolha de seguir em outra direção, mais equilibrados até. Que duro. Ai, ai. Vocês sabem, taurinos, que esse ano, ano passado foi bastante forte, mas esse ano também, é forte demais a energia de uma transformação profunda no signo de touro em geral. Porque temos vários aspectos no eixo touro-escorpião. E a principal coisa que os taurinos precisam trabalhar esse ano, e as situações vão se moldando para que nós, taurinos, trabalhemos, é o apego. É saber dizer tchau, é saber sair da zona de conforto, é saber que não é aquela frase, e dizer, ah, é ruim com ele, é pior sem ele. Não. Ou com ela, tá? A soma dos arcanos maiores da mesa dá 44, que é um número mestre, é um número da sequência de Fibonacci, mas se a gente for somar, dá 8, que é a carta da justiça. O que é justo para vocês, touro? Uma coisa que te deixa em dúvida, instável. Aqui tem a carta de se nutrir, é se valorizar mesmo. Como eu disse, vocês são amáveis. É fácil doar amor para touro, porque touro sabe dar amor também. Carinho, estabilidade e tudo mais. Signo ótimo para namorar. Mas aqui, touro, é muito complicado, porque a gente não tem nenhuma carta de copas na mesa. Nenhuma. Pode ser até que essa pessoa esteja meio que uma energia que ela sentiu assim, ah, vou mandar mensagem, vou falar, vou na casa dele ou dela, e é isso. Ou até a pessoa tá meio por ego. Ah, vou lá porque eu tenho certeza que ele ou ela vai aceitar. Taurino vai aceitar. Certo, touro. Aqui a gente tem forte energia de escorpião, muito forte de escorpião. Touro, leão, aquário, sagitário, libra, capricórnio, virgem. E é basicamente isso, touro. Peixes também. É isso, touro. Espero ter ajudado. Espero que faça sentido aí, te dê um conselho, uma luz nessa próxima semana. Um beijo e até. Tchau!